Bem melhor que ser bajulado com falsidade, é ser confrontado com honestidade. Uma das consequências do agir de Deus em nós é o florescimento da autenticidade. É missão específica do Espírito Santo gerar auto-entendimento, desvelamento de nossa personalidade. Porque Deus só trata com a nossa verdade. Por isso não faz sentido querer usar diante dele os mesmos disfarces que usamos para suportar a vida social. Foi justamente o que Jesus valorizou em Natanael no evangelho de hoje. Tão logo ele se aproximou, Jesus disse, Eis um verdadeiro israelita, um homem sem falsidade. O elogio foi uma resposta à descrença de Natanael, que sabendo da origem de Jesus disse que nada de bom poderia vir de Nazaré. Reparem que Jesus não ficou ofendido com a descrença, mas valorizou a sinceridade e a honestidade do homem que estava diante dele. Do encontro narrado no evangelho de hoje, resta-nos uma belíssima lição. Bem melhor que ser bajulado com falsidade, é ser confrontado com honestidade. Não há nada mais confortável que saber que bem mais importante do que os outros acham de nós é o que Deus sabe a nosso respeito. Passona silencio. Legenda Adriana Zanotto